André, qual foi a sensação da experiência desta primeira aula Fusion? Olha, sinceramente eu adorei, porque tinha, chama-se Fusion, é um bom nome, porque no fundo é a parte inicial, que tem muita energia, faz-te soar e depois de repente vem os abdominais, e tu descansas um bocadinho mais tempo a puxar, e depois no final a parte de pilates, balance, porque não é bem nenhuma coisa nem outra, faz lembrar também um bocadinho de yoga, a parte dos equilíbrios, gostei imenso. Qual dos momentos da aula é que elogias como preferencial? Eu gostei da parte final, do fio, dos equilíbrios, das posições, e vindo agora do dança que vim no gelo, e a parte dos equilíbrios, das posições dos aviões, e não sei o quê, é muito giro, muito, muito giro. O fato de estar lesionado não impediu a que conseguisses rentabilizar esta aula? Eu a le drabava um bocadinho, o meu lado direito está ótimo, o lado esquerdo aqui a perna é que está um bocadinho lesionada, então fingia um bocadinho que estava a fazer e protegia-me um bocadinho, mas a aula faz-se perfeitamente bem, mesmo com a lesão, esforça-se um bocadinho menos, mas não implica estar a fazer um esforço maior na lesão, na perna, faz-se normalmente. Qual é o tipo de exercício que costumas praticar no home's place? Eu faço muito power jump, agora não, com a lesão, mas adoro fazer power jump em cima dos trampolins, faço pump, faço attack, attack é muito porreiro mesmo, faz suar, 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 e de vez em quando faço RPM, mas o meu forte não são as pernas, portanto às vezes estou ali a pedalar, a pedalar, e depois já não aguento mais. E consegues ser organizado de forma, durante a semana, frequentaste-se, por exemplo, quantas vezes? Olha, é mesmo por isso que eu gosto do home's, é porque em qualquer buraquinho, estamos na cidade, ou às vezes vou para o teatro, agora estou no Nacional, estou lá com o Rei Édipo, que deviam ir ver, mas ali há um na avenida, se for à agência, na Lajance, há um ali perto, ou nas Amoreiras, ou aqui em Miraflores, em Algéas, há um home's em qualquer sítio, portanto, qualquer buraquinho dá para ir fazer uma aula, dá para ir fazer um bocadinho de ginásio, eu adoro nadar, portanto, vou sempre a qualquer piscina, e as piscinas são ótimas no home's.